Então galera, eu acabei de entrar no Matinha e AXITUB, na verdade já faz uns dias, mas eu vim avisar aqui no começo do vídeo. Então todo mundo aí na descrição é só passar lá, tem um canal próprio da TIM que eu vou deixar aí também. Tamo junto, hashtag tem AXITUB, falou galera, vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro do canal Era Overse Center. No nosso canalzinho que a gente fala sobre as séries da ACW, algumas séries da DC e alguns filmes da DC também. Então vamos deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho que hoje a gente vai falar sobre o Batman do Era Overse. Olha só, eu já fiz um vídeo sobre uma teoria de como ele tem assumido de Gotham, por quê? Eu vou deixar aí nos cards, dá uma olhada aí que tá legal a teoria, muita gente gostou. Então vamos falar do Batman. Em Batwoman, o Bruce barra Batman é citado em vários episódios, apareceu em flashbacks. E então é confirmado que o Batman do Era Overse é o primeiro herói, antes mesmo do Oliver Queen se tornar Marqueiro Verde. E antes do Clark vestir a carpa do Superman. Para saber mais sobre esse Batman, a gente teria que esperar a segunda temporada de Batwoman, que talvez tenha ele. E algum pouco mais sobre o Bruce. Mas independente de tudo né, a gente vai tá aqui falando o que a gente tem até agora sobre esse Batman. Mesmo que a Ruby não esteja no papel de Batwoman, a gente pode ver o Batman ali. Já fiz um vídeo sobre essa troca de protagonista que vai ter em Batwoman, vou deixar nos cards também. O Bruce Wayne desse Era Overse é descrito como uma figura amada pelo povo de Gotham. Ele é carismático e popular com a imprensa. Gotham ama tanto o Bruce que foi o playboy do ano, em 2012. Ele também foi um empreendedor de muito sucesso. Além de ter nascido na riqueza herdada da família Wayne. Quando desapareceu, sua empresa acabou falindo, enquanto as subsidiárias continuaram a funcionar com o comando de sua prima Kate Kane. Beleza galera, a gente viu que esse Bruce é aquele playboy, galã. Só que isso tudo é uma fachada, pra ninguém desconfiar que ele tem uma dupla identidade, entendeu? E a origem desse Batman é a mesma dos outros, que ele perde o paz no beco. O Batman não trabalhava sozinho. Olha, ele tinha aliados como o falecido de Lucius Fox, a filha do Alfred, o próprio Alfred, e ele também tinha um Robin. E a única pessoa que realmente aparece na série da Batwoman é a filha do Alfred, a Julia Pennyworth. Na série da Batwoman aparece o diário do Lucius Fox, que nas páginas diz que é revelado que o Bruce acabou adquirindo praticamente o traje das dores. Que apenas membros da Ordem de São Dumas, Ordem dos Puros, e sua líder, Talia Algu, podem usar. Ou seja, estabelece que Talia Algu, lá do Hazago, a filha do Hazago, teve uma relação, alguma amizade, alguma coisa com o Bruce Wayne, ele teve um passado com ela. E talvez então, já que ele tem esse passado, ela é a mãe do Robin Damien Wayne. Quem sabe o Robin que o Bruce tenha, seja o Damien, de alguma forma. Em Gotham, ele era amado como um herói, mas o departamento de polícia já não gostava muito dele. No entanto, algum tempo depois, a polícia de Gotham passou a compartilhar e até construir o Bat-Sinal. E outro detalhe importante é que a mãe do Bruce era irmã do Jacob Kane, o pai da Kate Kane, que se tornou a Batwoman. E o Jacob é o chefe dos corvos. Ele já se demonstrou ser totalmente contra os vigilantes. Ele fala que é o Batman, e é a Batwoman que traz esses vilões pra cidade. Ele é totalmente contra, ele bota a culpa nos morcegos, sem saber que esses morcegos é o seu sobrinho e a sua filhinha amada. Em Batwoman, em um acidente, o Bruce não conseguiu salvar a sua tia, Gabby Kane, e sua prima, Beth Kane. Que sofreu muito nas mãos de um maníaco que sequestrou, e assim ela acabou se tornando Alice Vermeira. Uma curiosidade também, é que na sua infância, o Bruce teve Thomas Elliot como seu melhor amigo, e hoje ele é o inimigo mortal de sua prima, Kate Kane. E se tornou o vilão Silêncio. E agora, Thomas Elliot ainda vai usurpar da identidade do Bruce Wayne, já que ele está com o rosto parecido com o do Bruce Wayne que a Alice fez pra ele. O próximo crossover das séries do Arrowverse será entre Batwoman e Superman e Lois. Eu não sei se será mais assim, porque mudou a protagonista, talvez tenha alguns problemas, ou pode ser normal mesmo. E já sabemos que o Cavaleiro das Trevas e o Homem de Aço já se conheciam nessa terra pós-crise. Já fiz um vídeo sobre isso também, sobre os crossover, tá tudo aí nos cards. Mas então, muita gente fala, por que que não tem série do Batman? Por que que eles não fazem alguma coisa do Batman? Só tem Batwoman, só tem Gotham, só tem essas séries aí que se fosse uma série do Batman ia ser melhor, sei lá o que. Não tem como fazer série do Batman. A Warner não libera. O custo do personagem é mais alto do que você imagina. E olha só, os direitos televisivos do Batman estão com a Fox. E a Fox foi comprada pela Disney. Então, a Disney obtém os direitos do Batman, de acordo com o que eu vi. Eu vi essa notícia aí e eu confio nela. Então, aquela série do Batman de 66, que era uma piada na época, custou mais de 7 milhões. Naquela época, 7 milhões. E você acha que hoje em dia tá quanto? E você acha que a CW vai ter dinheiro pra construir uma série do Batman? Eu creio que hoje tá mais 7 milhões. O Batman se tornou um ícone. E, infelizmente, é isso. Talvez um dia, né, tenha um Batman aí. Ele pode aparecer em Batman com uma cena ou outra. Alguma coisa bem pouca. Por causa da Fox, que a Fox tem os direitos do Batman e a Warner também é rigorosa com isso. E a Warner não quer mesmo ver vários Batmans, parece. Agora, na verdade, né, ela tá mudando isso. Agora que vai ter outros Batmans no filme do Flash. O Keaton, o Petson, o Thomas Wayne e talvez o Affleck. Talvez a gente vai ver vários Batmans. Quem sabe um dia a CW não negocica com a Fox e com a Warner, alguma coisa assim. Pra, pelo menos, conseguir mais aparições do Batman, né? Mas talvez no próximo crossover ele esteja. É uma pequena probabilidade. E seria legal ver ele lutando com silêncio. Já falei sobre isso nos vídeos que estão tudo aí nos cards. Uma coisa também que atrapalha ele aparecer em Batwoman é o protagonismo de Kate Kane. Ele pode roubar esse protagonismo porque ele é. Ele vai ficar mais famoso que ela, sabe? Se ele aparecer na série, muitas vezes. Ou eles vão fazer que nem o Superman. Deixar ele enfraquecido que nem eles fizeram na série do Supergirl. Mano, é muito mais fácil ter uma série do Superman do que ter do Batman. O Superman não é um personagem barato também. Só que em questão de direitos. Já tá com a Warner, então a Warner autorizou a CW usar. Agora os direitos estão divididos entre a Fox e a Warner. Então fica complicado. O fato é que é muito difícil uma série do Batman acontecer. É muito difícil. De qualquer Batman que seja. Mas uma coisa ou outra pode estar ali em Batwoman. Bom, eu acho que foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.